Kickboxer, o desafio do dragão, foi lançado em 1989 e é sem dúvidas um dos trabalhos mais conhecidos do ator Jean-Claude Van Damme, porém como todo filme bom, esconde alguns erros que serão mostrados nesse vídeo. Antes de começar queria dizer que esse vídeo não foi feito para ofender, muito menos criticar o filme, pois sou um grande fã dos filmes antigos, e fiz esse vídeo só como uma forma de entretenimento, beleza? Então confira agora 20 erros que você não percebeu em Kickboxer. Logo no começo do filme, vemos Eric enfrentando Maloney, bom, é o que está escrito em sua calça, porém se você reparar lá atrás há um tipo de luminária, com várias lâmpadas azuis e uma no topo branca, no entanto no intervalo da luta aquela luminária aparece toda desligada, repare. A luta começa após o intervalo e só há uma lâmpada ligada, em apenas um corte está aceso três lâmpadas. Depois de Eric ter vencido a luta, alguns repórteres acabam fazendo algumas perguntas a ele sobre sua carreira, porém o erro acontece agora, repare. Se você percebeu, lá no fundo tem um fotógrafo que aparentemente não está tirando foto, pois sua câmera está desligada. Repare que ele aperta para tirar a foto e não acende o flash. Logo após a luta, Kurt e Eric estão dando uma volta de barco, provavelmente em Bangkok. Repare que está vindo duas moças com barcos, uma com barco cheio de flores e outra com barco cheio de frutas, porém o erro acontece nesta parte. Você reparou o erro? Kurt pega a flor com as duas mãos e em seguida corta a cena e do nada surge dinheiro em sua mão direita, sem ao menos ele ter pegado do bolso ou de seu irmão. Como assim? Na chegada ao hotel, Eric está acompanhado com uma moça. No entanto, o erro dessa cena fica logo ali atrás. Repare nessas duas Mercedes, que estão estacionadas um pouco à frente do táxi. Porém, entre as cenas, elas acabam desaparecendo e reaparecendo novamente. Chegando no parque, vemos Eric e Kurt conversando, porém quando eles vão pegar as luvas, Eric está com uma calça cinza. Corta a cena e Kurt vai até um homem com um pássaro, e logo após, Eric chama Kurt para treinar. Porém, o erro é óbvio. Alguns segundos atrás, Eric estava com uma calça e agora aparece com um short azul, sem ao menos ter trocado. E daí? Kurt acaba indo pegar gelo para seu irmão, e dá de cara com o Tongue Po, quebrando uma parede com as canelas. Repare que em toda a cena, ele está com uma toalha branca no ombro esquerdo. Em seguida, ele chega e dá para seu irmão gelo, e a toalha se mantém em seu ombro. O grande erro acontece quando há um corte na cena, e a toalha acaba indo parar em cima da mesa. Não só isso, mas a postura de Kurt também muda, sem ao menos ele ter se mexido na cena anterior. O quê? Na luta entre Eric e Tongue Po, Kurt aparece segurando o cinturão de seu irmão, e acaba colocando no ombro. Porém, antes da luta começar, ele acaba dando o cinturão a um dos caras de sua equipe, que leva a outro lugar. No entanto, a luta começa, e o cinturão acaba voltando para o ombro de Kurt, desaparecendo nessa cena, e aparecendo novamente. Nessa mesma cena, após Tongue Po acertar as costas de Eric, ele é levado em uma maca de emergência, porém há um pequeno erro. Repare que quando eles estão levando Eric, seu braço está um pouco acima de sua coxa, porém corta a cena e ele aparece com o braço do lado da coxa. Seria quase impossível o cara da equipe de emergência ter mexido o braço de Eric, pois ele está segurando a maca com as duas mãos, e Eric aparentemente está desacordado. Maca com as duas mãos, e Eric aparentemente... Quando Kurt está desesperado para levar seu irmão até o hospital, surge Taylor, porém há um pequeno erro quando ele entra no carro e conversa com Kurt. Repare nessa menina de azul, que está do lado de fora. De repente, ela desaparece entre as cenas. Ao que tudo indica, a menina estava mexendo com algo, porém ela desaparece do nada. Não quero tomar parte nisso! Taylor acaba fazendo um trato com Kurt. Ele diz que vai levá-lo ao mestre Xi'an só após ir em uma boate. Chegando na boate, reparem nessa cena, onde Taylor está segurando um copo na mão esquerda e um charuto na mão direita. Porém, o erro vem agora. Repare que Taylor vai cumprimentar Kurt com a mão direita, e não há nada em sua boca. Corta a cena e o charuto aparece do nada. E desaparece novamente. Logo após Taylor levar Kurt até o mestre Xi'an, Kurt acaba caindo em uma das armadilhas do velho mestre, e acaba sujando suas roupas, principalmente sua camisa. Passa alguns minutos e o mestre Xi'an manda Kurt pegar suas compras. O grande erro vem agora. Repare que a camisa de Kurt continua suja. Porém, quando ele chega no vilarejo, para pegar as compras de seu mestre, sua camisa já está toda limpa, sem nenhuma sujeira. Chame a polícia. Ao chegar no vilarejo, Kurt conhece a sobrinha de Xi'an, que fica sabendo que Kurt veio treinar em Muay Thai com seu tio. Porém, o erro dessa cena acontece quando Kurt tenta impedir os capangas de Fred Lee de pegarem o dinheiro de Mei Lee. Repare quando Kurt dá uma voadora no segundo capanga, que acaba caindo. O erro está logo aqui. Veja a camisa de Kurt, ela está toda limpa. Até aí tudo bem, mas em questões de segundo, a camisa parece toda suja e molhada. Tá, obrigado. Após Kurt ir pegar lenha, Mei Lee acaba fazendo o jantar. No entanto, quando eles estão juntos, ela aparece com um brinco totalmente diferente do que estava antes. Até aí tudo bem, ela pode ter trocado. Porém, após o jantar, Kurt a acompanha até seu caminho para casa. E novamente, ela aparece com o mesmo brinco que estava antes do jantar. Você tá brincando? No treinamento com o mestre Xi'an, Kurt acaba tendo que quebrar uma palmeira com a canela. Porém, tenho certeza que muitas pessoas não repararam nesse erro absurdo. Na cena, vemos o mestre Xi'an usando um short preto. Porém, entre alguns cortes, ele aparece com um short azul. A luta do bar talvez seja a mais engraçada do filme e da carreira de Van Damme. Porém, na cena, vemos Kurt dançando com duas mulheres. No entanto, o erro acontece quando ele começa a brigar no bar. Repare nesse balcão, que aparentemente não tem nada. De repente, surge um copo. Que acaba desaparecendo novamente, mas dessa vez, dá a mão de seu adversário. Logo após Kurt concluir seu treinamento, os capangas de Fred Lee acabam indo pegar Eric. No entanto, um dos capangas pega uma faca e arremessa sobre o cachorro, que está virado do lado esquerdo. No entanto, o cachorro cai no chão e a faca aparece do lado direito. Mesmo se a faca estivesse ido para o lado direito, como mostra a cena, a ponta do cabo apareceria aqui. Na luta final, entre Kurt e Tong Po, eles lutam com as mãos amarradas, mergulhadas em um tipo de cola e passadas em caco de vidro. Porém, em seguida, há um pequeno erro. Logo após Kurt ver seu irmão, ele acaba pedindo para Meili cortar as cordas de suas mãos. No entanto, Kurt aparece sem as cordas na mão direita, sendo que Meili só cortou sua luva esquerda. Segue a luta e Kurt acaba acertando vários chutes na cara de Tong Po, tanto é que ele vai para o lado de fora do ringue, e acaba segurando nas correntes. O erro acontece agora, repare nas mãos de Tong Po, que muda conforme as cenas. Agora mais fechado, mais aberto e donada entre as cenas, Tong Po aparece dentro do ringue novamente. Ainda na luta final, Kurt acaba dando sua última voadora em Tong Po. O erro mais uma vez aparece com o vilão, repare nas mãos dele, que está mais aberta. Corta a cena e os braços já estão totalmente diferentes. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Comente aí se você achou mais algum erro nesse filme, e diga o que você acha de Kickboxer. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal